E aí galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje mostraremos um trailer e uma cena inédita da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Demo Slayer. Pois como todos nós sabemos, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Demo Slayer está para sair, provavelmente ainda esse ano, e a animação de todos está muito grande para que isso ocorra. Então além de mostrarmos a cena e o trailer da terceira temporada de Demo Slayer Kimetsu no Yaiba, falaremos também de uma possível data de lançamento em onde podemos assistir Demo Slayer a terceira temporada. Mas antes de mais nada galera, eu peço para vocês deixarem o seu likezão aí, a meta de likes para esse vídeo de 200 likes. Conto com a ajuda de todos vocês. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não se esqueça aí de ativar o sininho e se inscrever aqui no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce galera, a cada dia mais. Comentários, a meta de comentários é 50 comentários nesse vídeo. Você vai deixar um comentário e deixar a hashtag canal do Bucky tudo junto, beleza galera? Deixa aí a hashtag canal do Bucky para no próximo vídeo mandar um salve para todos vocês que comentaram aqui no canal. E eu não só vou mandar salve como eu vou escolher aí duas pessoas que eu vou mostrar aí o nome delas, ela falando aí o comentário delas. Provavelmente é basicamente na verdade uma divulgação até mesmo você que tem um canal. Então comenta aí com a hashtag canal do Bucky tudo junto. E na descrição galera eu vou deixar aí o meu Instagram, arroba canal do Bucky tudo junto, link direto para o meu Instagram. Toda vez que posto um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram. E também meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. Meu Instagram pessoal aqui para vocês. Tanto do canal do Bucky, tanto o meu Instagram pessoal. Vai ter link direto para eles. E também finalizando aí o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. É isso mesmo, um grupo voltado aqui para as pessoas do canal do Bucky. Então assim, você que quer se interagir com pessoas, otakus, que é fã de anime. Aí até mesmo você que tem um canal, você pode divulgar lá seu canal postando seu vídeo do YouTube. Postando também seu Instagram para ser divulgado aí para várias pessoas. Porque temos basicamente 200 pessoas em cada grupo. Temos 4 grupos. Então eu vou deixar o link direto aí para um desses grupos. Você pode entrar nele e obviamente falar da melhor coisa desse mundo. Que é sobre animes e principalmente Demon Slayer. Que todos os dias eu posto lá e também aqui no canal. Uma novidade sobre um dos melhores animes do mundo. Que é Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Falado tudo isso galera, bora começar. Bom galera, a data de lançamento aí de Demon Slayer, terceira temporada. Muitos rumores iniciam aí que a data, ela de lançamento será no final do ano. Mais especificamente em outubro desse ano. Pois a quantidade de episódios é quase igual da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Na base aí de uns 14 episódios. E contém essa terceira temporada e fora o trabalho aí de home office. Que todas as séries de animes estão. Então o trabalho flui mais rápido. Então em teoria, a data de lançamento aí da terceira temporada de Demon Slayer. Seria em outubro, basicamente com 14 episódios. Vocês me perguntam, Buck, onde assisti aí a terceira temporada de Demon Slayer? Bom tropa, em certo momento para episódios semanais da terceira temporada. Temos a Crunchyroll e também a Fanny Mitchell. Mas na briga aí está obviamente a Netflix, a HBO Max e também a Warner ou o Anime. Como é denominado eles por agora. E essas três plataformas de stream aí. Está na briga para a transmissão da terceira temporada de Demon Slayer. Buck, a cena e trailer inédito aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Bom galera, nesse momento está passando uma parte aí do trailer. Que foi enviado por vocês no meu e-mail. Com isso podemos analisar e mostrar para todos vocês. Que é uma interação entre Mitsuri Karoji e Tanjiro Kamado. Em uma luta com Hantengo, a lua superior de nível 3. Isso é algo que realmente acontece na terceira temporada. E como eu sempre digo, a terceira temporada de Demon Slayer será bastante engraçada também. Por conta da Kanoji ser atrapalhada e Muitiro Tokido ser debochado. E o que mais me impressiona é a interação de Tanjiro com a Hashira do amor. Pois Tanjiro Onji consegue sentir o poder real dos Hashiras. E se sente até mais calmo perto de uma lua superior. Mas no caso, se vocês aí querem saber mais sobre essa terceira temporada de Demon Slayer. É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para fortalecer. Bom galera, o vídeo de hoje aí foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E antes de sair do vídeo galera, fala para mim aí qual é o seu Hashira favorito. Qual dos novos Hashira aí é o seu favorito. O meu Hashira favorito aí é o Sanemi Shinazugawa. O Hashira aí do vento. Vocês escrevam aí qual é o seu Hashira favorito. Só pode um galera. Eu sei que vocês aí colocariam 3, 4, 5. Mas enfim, só pode um Hashira. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Como todos vocês já sabem. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau.